As vezes tudo parece não adiantar servir a Deus As vezes tudo parece ser em vão teu clamor Parece não se ouvir As vezes tudo parece não adiantar servir a Deus As vezes tudo parece ser em vão teu clamor Parece não se ouvir Tudo no tempo de Deus Ele sabe a hora perfeita Tudo no tempo de Deus Ele quer o melhor pra você Deus age em nosso favor Esse é o nosso clamor Eu sei que tu estás aqui E podes me ouvir Senhor As vezes tudo parece não adiantar servir a Deus As vezes tudo parece ser em vão teu clamor Parece não se ouvir Tudo no tempo de Deus Ele sabe a hora perfeita Tudo no tempo de Deus Ele quer o melhor pra você Deus age em nosso favor Deus age em nosso favor Deus age em nosso favor Esse é o nosso clamor Deus age em nosso favor Eu sei que tu estás aqui E podes me ouvir E podes me ouvir Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus E do mesmo Deus tem um propósito pra cada vida Ele conhece o nosso coração Conhece os nossos sonhos Ele sabe o que é melhor pra cada um de nós Por isso nós precisamos aprender a entregar aquilo que nós sonhamos às mãos Dele E descansar e esperar o tempo certo, o tempo de Deus para todas as coisas O tempo de Deus age em nosso favor Esse é o nosso clamor A Ti Eu sei que Tu estás aqui E podes me ouvir Senhor Eu sei que Tu estás aqui Eu sei que Tu estás aqui